Eu gostaria de saber como Camila descobriu que eu sou a Sheet. Não, Boris, eu não estou dizendo que ela descobriu. Eu acho que ela desconfia porque ela perguntou. Sim, mas aonde que ela foi encontrar uma pista? Eu passei todos esses anos fora do país. Pois é, eu não sei como essa menina fez a ligação das coisas. Que afinal de contas, essa mudança que você fez no seu rosto foi radical. Que nem a Parísio Varela te reconheceu. Camila tem alguma prova, Rebeca? Alguma prova de que Boris Zaitan e a Sheet são a mesma pessoa? Disse eu não faço a mínima ideia. Se ela falou isso, é claro que além de uma desconfiança, ela tem uma evidência. E você vai ter que descobrir isso para mim. Eu vou tentar, Boris. Não! Você vai conseguir. E não me falhe, Rebeca. Isto não é um pedido. Isto é uma ordem. Claro, mestre. Acabaram as buscas, eles mesmos. São nós o quê? Nós não me é ladrão, não me é ansancino. Nós não me é nada. Não precisa ficar assustada, moça. Claro que eu me estou assustada. O senhor me está aí com o maior revolvão na minha cara. Me estou assustada. Me manda esses cachorros para lá que eu tenho medo de cão. Esse revolve é só para o caso do mocinho aí não querer colaborar. Acontece que aqui não tem nenhum ladrão nem assassino. Cala a boca. Já estamos acostumados com o gênio da tua laia. Bota o gema nele. Vai lá. Moço, moço. Pelo amor, me está havendo algum engano. É meu amigo. Ele me conhece. Vamos para a delegacia. Vamos embora. Vamos embora. Não me empurra. Ele é que ele está doente. Deixa a mão. Ela sabe o que faz, não é, rapazão? Ah, não sei não, viu, Nicodemus? Não sei não. Não confio nesse guel. Quem é, meu amor? Você tem a inveja dos olhos verdes, tentadores e fatais do bofe. Sai para lá, maricona. Sai para lá. E eu laçou de me amarrar em olho de homem? Está me estranhando, é? Volta para o barco a seu lugar. Volta. É isso mesmo. Some daqui. Tudo bem, meu amor. Eu vou. Mas vocês tenham muito cuidado comigo. Porque esta semana eu vou falar com ela. Eu tenho muita coisa para tratar com ela. E vocês dois que me aguardem. Comigo? Não! E eu, hein? Essa nega é maluca. Você entendeu, Nicodemus, o que eu estava falando? Se o guel sabe que ele tem uma missão, se ele estava reclamando que ele não tinha nada para fazer, por que ele não aparece mais aqui? A gente tem que esperar, rapazão. Pode ter acontecido alguma coisa. Ah, que ia acontecer alguma coisa. Aconteceu coisa nenhuma. Escuta aqui, Leozinho. Vamos fazer a nossa obrigação, entendeu? Vamos ficar esperando. Se o guel aparecer, ele vai ter que dar uma explicação. Agora, se ela vai aceitar essa explicação ou não, não é nosso problema. Está legal, Nicodemus. Está legal. Eu concordo com você, viu? Agora, Nicodemus, você me faz um favor? Faço. Fala aí. Não me chama de Leozinho. Quantas vezes eu já te pedi. Leozinho é só para ela. É só para Fefei e para ninguém mais. Entendeu? Não ouse profanar o meu nome. Entendeu, Nicodemus? Deu para entender? Le, 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 Le. Está bom, raposão. Escapou. Ah, escapou. Para se escapar novamente, eu vou te dar um daqueles socos na cara. Entendeu, Nicodemus? Eu vou te dar um soco bem na tua cara. Não vai entender? Não vai entender? Não vai entender. Minha nossa mãe, viu? Ai, a culpa foi minha, Pê. Gente, eu atravessei. Eu atravessei sem olhar. Não vi nada. Não, não, não. Foi o destino, Leonardo. Foi isso. E foi a chance da gente se encontrar de novo. É mesmo. E eu te atropelei? Você me atropelou? E agora basta de atropelamento. Ai, 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 ai. Não, papai. Isso dói. Eu sei como é isso. Isso dói. Foi a dor que eu senti aquela vez. Fica quietinho. Não, mas não tem muita dor, não. É só alguma apontadinha. Não, mas fica quietinho que é melhor.